E hoje a gente vai falar daquilo que vocês gostam muito, ganhar dinheiro e se divertir ao mesmo tempo. Porque muita gente ganha dinheiro, mas não se diverte. Outro se diverte e não ganha dinheiro. E aqui a gente vai associar as duas coisas. Fique ligado para você saber o que é e os detalhes desse novo jogo. Oi, eu sou a Naira. Eu sou o Alex. Nós somos o casal da bolsa. Este canal é para você que quer investir, economizar e não sabe nem por onde começar. Vamos dar dicas de como buscar os melhores investimentos, tanto no mundo de cripto, como no mercado tradicional. E a gente vai falar do Star Atlas. Você já ouviu falar desse joguinho? Aqui mesmo nós já falamos sobre ele, contamos as novidades, mas agora tem outra novidade. Está saindo um lançamento do minigame, mas fique ligado que a gente vai contar tudo durante o vídeo e você saber os detalhes desse lançamento e a data que foi alterada. Antes, o que é que eles têm que fazer? É. Se você estiver gostando desse vídeo, curta, comente, compartilhe com seus amigos, deixe uma hashtag aí, Star Atlas e se inscreva no canal. Então vamos lá. O que é o Star Atlas? O que é que vai sair para a gente, Alex? O que a gente pode esperar até agora? É. O Star Atlas, a gente fez um vídeo anterior, mas eu vou passar um breve resumo. Então tem se falado muito em metaverso, né? Então esse jogo é um metaverso ali num ambiente futurístico, ali em torno de 2620, o ano. Então ele vai se tratar de guerras espaciais entre naves. Gente, a diferença que vocês escutam muito e já estão vendo na prática é o Axe Infinity. É ele, o Alex Brinkley, que é... Dos Baiacu. Rindo de Baiacu. Esse, o Star Atlas, ele procura ser mais futurista. Vai passar no espaço, vai ter naves, guerras entre naves. É muito interessante. A proposta deles é muito interessante. Mas ainda não foi lançado o jogo. E é isso que a gente vai contar para vocês, a data que está previsto. Mas para quem já conhece o Axe Infinity, ele tem duas moedinhas também. É a Atlas. A Atlas, você vai ganhar durante o jogo, jogando. E a Atlas, ela é a mais baratinha. Hoje, ela está custando em torno de 18 centavos de dólares. Essa, ela tem uma... Ela pode subir mais rápido, mas ela vai ter um limite ali até onde subir. A outra é a Polis. A Polis é a moeda de governança. O que é isso, moeda de governança? Essa, você tem direito a voto. Você tem como negociar ela até fora da plataforma, mesmo que você não queira jogar nada. A Atlas também fora da plataforma, né? Só que essa, as pessoas... O direito a voto atrai muito gente que tem maior investimento. Os grandes investidores entram muito nessa porque eles querem ter palpitali, né? E também tem a vantagem de fazer stake. Stake, para quem não sabe, é a piscininha que o dinheiro... Ah, só a cripto fica lá, a moeda é nada. E fica rendendo novas moedinhas. Eu brinco muito aqui da ADA, né? Que a gente tem a piscininha da ADA, fica lá. A hora que vai ver, tá tendo filhotinhos lá dentro. Mas, ADA, a Polis também é assim. Você deixa ela quieta lá em stake e vai rendendo mais um Polis para você. Aí, como atualização da rede, a gente veio trazer... Que agora eles estão fazendo reuniões de 15 em 15 dias pelo Discord, né? E lá dentro tem os desenvolvedores, os líderes de equipe e outras pessoas ali que podem acompanhar. Mas a ideia deles é fazer essa reunião de 15 em 15 dias e o White Paper, né? Que seria o Roadmap. Eles vão atualizar e disponibilizar toda sexta as atualizações que estão sendo feitas na rede e no jogo. Eles estão buscando fazer atualizações semanalmente. Isso é muito bom para quem tem interesse de entrar no jogo, quem tem interesse de comprar essas criptos, porque eles estão buscando falhas, perfeiçoar o que pode ser melhorado, o que está com algum defeito ainda. Isso é muito bom para quem tem ideia, quem tem interesse de entrar no jogo. Mas vamos agora para a nossa notícia principal. Dia 12 do 11 teve uma reunião dessa e eles tinham planejado um lançamento do minigame. Calma que não é o game ainda, é o minigame. O lançamento estava previsto para agora dia 18, 18 de novembro, ou seja, semana que vem, né? Exatamente. Só que nesse relatório do dia 12, eles avisaram que não vai ser lançado dia 18. Eles avisaram que vai ser para dezembro, dia 9 de dezembro. Vai dar uma atrasadinha, mas por que deu essa atrasada, Alex? A ideia deles é que eles viram que eles querem melhorar a qualidade do jogo, tornar ele mais perfeito. Porque nada adianta lançar agora com algum bug, de alguma forma incompleta, apenas para atender os usuários. Lembrando que o jogo oficial mesmo, o 3D bonito, que você vai ter aqueles óculos até para jogar, dizem os inscritos aqui. O jogo oficial vai ser lançado mais para frente. Então qual que é a ideia deles? É criar um minigame que vai ser lançado dia 9 do 12, que é de O, né? Então você já vai poder testar parte do jogo, brincar ali um pouco, gastar ali suas moedinhas e até ganhar também. Comprar uma nave. Comprar uma nave. Então essa parte vai ser liberada em dezembro. Então você já pode jogar ali. 9 do 12. Lembrando, outra coisa que é muito importante. Se você tem interesse, não é recomendação de compra, nem venda, não faça isso. Mas se você tem interesse no jogo, dia 9 de dezembro vai ter um lançamento. Opa! Se você tem interesse, não deixa para o dia 9 você comprar a cripto não. Porque lá pode ter, lá não, dia 8, dia 7 pode ter um aumento bem expressivo do valor delas. Então fica ligado, não espera o último momento não. Lembrando que não é recomendação porque no dia 9 de dezembro, a hora que for lançado, se der tudo certo, ela tende a disparar. Porque aí vai ser uma prévia para o jogão que vai surgir mesmo. E aí o pessoal se gostar vai disparar. Porém, se der alguma coisinha errada, ela pode cair. Você tem que analisar o que você quer pôr nesse investimento. Uxa, deu um branco. O que você quer pôr nesse investimento, se vale a pena, se você confia no projeto. Eu tenho e pretendo comprar mais. Eu acho que é um projeto muito interessante. Pelas imagens que eles estão soltando, pelos trailers que eles passam para a gente, é muito lindo. Eu acho que vai dar muito certo. Porém, lembra que é um investimento de risco. Pode acontecer de ter um bug no dia, falhou alguma coisa e ela despencar. Você tem que analisar com calma se você quer ou não entrar. É, o que a Naira falou é muito importante. Porque às vezes, o que acontece com muitos inscritos que estão iniciando no mercado, às vezes, por exemplo, vou dar o exemplo que mais corre aqui na rede. Ada Cardano. Só um pouquinho, só vou explicar. É rapidinho. Mas vamos supor, todo mundo fala que a Ada está parada, que não sobe. Só que aquele detalhe. Quando chega ali, igual teve recentemente, semana passada, um aumento foi bom. Ali já todo mundo queria comprar. Então, qual que é a dica do vídeo? Se você gosta, assim, ver que o jogo tem uma possibilidade de crescimento, o ideal é de você comprar agora, antes desse lançamento. Porque lá no lançamento, eles vão precisar de moedas, né? Das Atlas para comprar coisas para as naves. Os itens. Então, lá eles vão ser obrigados a ter moeda para comprar os itens. Então, se você tem uma ideia, um perfil de especulação, ou gosta do jogo também, né? O ideal é comprar mais cedo, antes da atualização. Porque é como a gente sempre fala. Se você compra ali no boato e vende no fato, né? Porque às vezes, todo mundo vai começar a comprar já agora antes, para lá no vencimento, lá no lançamento, estar vendendo. É, aí não adianta. E onde comprar? Ah, Naira, quero comprar Staratlas, quero comprar a Polis, onde eu acho elas? Não tem na Binance. Mas tem aonde? É, tem um link que a gente sempre fala aqui da Gate.io. A gente tem um link aqui, 10% nas taxas, você pode fazer por lá. E claro que visando também que futuramente o jogo possa ser listado na Binance. Aí tem toda aquela especulação de listar em uma corretora maior, mas tá aí, Gate.io. Listou na Binance, dispara um pouquinho mais. Então, por hoje é só? É isso aí. Então é só. Quando tiver saindo o jogo, lá no dia 9 de dezembro, a gente volta aqui para dar mais notícia para vocês. Fique de olho nela se você tem interesse nesses jogos que dão retorno em dinheiro. Beijos e até a próxima. Ah não, detalhe. Ô Alex, era para falar no meio. A gente está lançando uma plataforma. Olha lá que bonito. Bora começar? Então, o que a gente vai começar? A gente está lançando uma plataforma que pretende ser a mais completa, de todas que você conhece aqui no Brasil. Porque normalmente as pessoas vendem só o curso, ou tem um grupo de sinais. Ou tem área de membros no YouTube. Isso. A nossa vai ser diferente. A nossa vai ter tudo em uma só. Por enquanto, a gente está liberando só o grupo de sinais. É. A ideia é o seguinte. Eu vou deixar o link aí embaixo. O site nosso é ocasaldabolsa.com.br. Você pode entrar lá e conferir o site. Tem um WhatsApp de suporte aqui da gente. Então, você vai comprar uma plataforma completa, que seria os estudos, grupo de sinais. A gente vai colocar vídeos técnicos, que é análise gráfica, as histórias um pouco do Bitcoin, Ethereum, essas coisas. Histórias de criptomoedas. Lógico, a gente vai também colocar coisa da B3 e de dólar. Mas você vai poder ver por módulos. Se você não tiver interesse, não precisa ver. Porque vai estar separado em módulos. Vai ter tudo. Criptomoedas, B3 e dólar. Mas se um dia você quiser explorar esses outros mercados, está lá e você pode aprender. Então, qual que é a diferença da plataforma? Aqui no nosso canal, a gente tem uma análise fundamentalista. A gente gosta de mostrar a história das moedas, dos criadores, supply, se vale a pena ou não comprar, qual que é as ideias das moedas. Na plataforma, vai ser coisas técnicas. É o que é muito difícil apresentar aqui durante um vídeo. Porque lá a gente vai poder fazer alguma live. Vocês podem pedir também alguma moeda para ser analisada. Vai ser tudo feito num grupo VIP. Vai ter o gráfico. A gente vai analisar gráfico, abrir o gráfico, apresentar a possibilidade. E vai ter também o grupo de sinais. Lá dentro também os sinais. Por que a gente fez o grupo de sinais? Muito inscrito aqui no canal falou, não tenho tempo de analisar o gráfico. Não tenho tempo de estar lendo sobre a moeda, sobre o projeto. Então, tem que ter um grupo de sinais. A gente fez esse grupo de sinais para você ir olhando até você conseguir realizar o curso completo. Aprender tudo para você fazer a sua própria análise. Então, é a mais completa. A ideia da plataforma é ter uma parte ali que vai te ensinar a pescar, né? Que seriam as videoaulas, os cursos ali, os vídeos. E tem uma parte que é a peixaria, né? Que é te dar já o peixe ali pronto. Mas lembrando que você, até mesmo com a peixaria, você tem que estudar um pouco. Porque também, às vezes, um sinal, você vai entrar e talvez é uma moeda que você nem gosta. Porque vai ter vários sinais. E você não pode entrar em tudo quanto é sinal que aparece lá. É bom você conhecer. É, conhecer um pouco. Por exemplo, tem um sinal lá de ADA. Você gosta de ADA, você entra. Vai ter sinal, por exemplo, de CHZ. Você não gosta de CHZ, então não precisa entrar, entendeu? Então, tem esses detalhes lá dentro. Então, essa é a novidade. É isso aí. Dá uma olhada. Passa lá no site. Dá uma olhadinha. Como que é o site? Você vai deixar o link aí para eles? O casaldabolsa.com.br Entra lá. Dá uma olhada com calma. Vocês vão gostar. Beijos e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho